Segunda semana de leitura do Grande Sertão Veredas E eu já comecei a semana bem atrasado, porque hoje já seria o décimo dia do projeto E eu fiquei dois dias sem ler, então eu vou ter que dar uma corrida para alcançar o grupo Nessa segunda semana, para atingir a meta da semana Mas o que eu posso dizer até o momento é que o livro está sensacional Depois mesmo de passar daquela estranheza inicial com a leitura, com a escrita do Guimarães Rosa A leitura se torna relativamente não fácil, mas bem mais prazerosa Você começa a perceber mais o regionalismo, os arcaísmos e os neologismos que ele cria E se torna muito mais gostoso, a leitura está bem mais gostosa Principalmente se for seguida a sugestão de muita gente de ler em voz alta Inclusive eu achei até um canal que está fazendo a leitura do livro E é até interessante, porque o narrador faz isso muito bem E é legal você colocar o áudio para ouvir e ir acompanhando a leitura Muito bacana Pena que ele só fez alguns vídeos e está no início mesmo do livro Então não tem essa parte aí que a gente já está lendo Já passou, ele ainda não fez esse vídeo Espero que ele dê continuidade e complete aí o projeto É bastante coisa Mas voltando à história Então a gente já tem aí um pouco mais da história em si O Riobaldo continua contando aí a história dele Depois da morte da mãe, que ele foi morar na fazenda do padrinho E depois foi enviado para estudar também numa outra fazenda E tinha uma vida relativamente boa E nós vemos aí o conhecimento dele com um menino na beira do Rio Que mais tarde, mais para frente, a gente vai ver que vão se tornar grandes amigos Que é, na verdade, o Diadorim Tem esses dois nomes, Reinaldo e Diadorim Parece que o Diadorim é só para o Riobaldo Só ele que pode chamar ele por esse nome E nós vimos aí uma... Ele vai para uma fazenda, dá aula E acredita ele que vai dar aula para as crianças, para os filhos lá do fazendeiro Mas, na verdade, quem quer essas aulas é o Zé Bebel Que está querendo se candidatar a um cargo político E precisa de ter certo estudo para isso Então, ele fica lá um tempo ensinando a ele E depois, quando o grupo de jagunços parte Ele resolve ir junto, sem vínculo Sem... Apenas indo junto Só que, aos poucos, ele vai percebendo Que aquilo ali não é uma vida... A vida de jagunço não tem um objetivo É uma vida muito sofrida, muito pesada Muito cruel e sem objetivo E ele resolve... Tem uma crise lá de consciência e resolve abandonar o grupo Sem avisar, sem nada Simplesmente ele sai E, mais tarde, ele vai se juntar, então, ao grupo rival Do Zé Bebelo Que é o grupo do Jocca Ramiro E ele começa a sentir um pouco de medo também Porque, como ele saiu meio que escondido Isso pode ser entendido como traição E isso daí era o crime mais top A ser punido pelos jagunços E, nesse trajeto, ele conhece, então, o Diadorim E fala sobre a amizade deles Inclusive, que isso... Para ele mesmo, ele, no início, ele tinha certas... Diadorim tinha certas atitudes com ele Que ele achava esquisito E ele mesmo acha estranho Essa atração que ele tem por ele, pelo colega E ele tem aí uns certos conflitos com isso É... foi... é onde eu parei Estou em torno aí de... deixa eu verificar aqui Em torno de 30% Estou um pouquinho atrasado Mas a gente vai dar continuidade aí E até o final da história Vou ver se eu... até o final da semana Vou ver se eu continuo fazendo os vídeos diariamente Nesse 12º dia de leitura Nossa caminhada aí pelo Grande Sertão continua E a gente está vendo agora o trecho Também bastante reflexivo Onde o Riobaldo questiona bastante Volta a questionar, na verdade A sua... a sua aptidão, né? Para o... Para essa vida, né? De jagunço E... principalmente Defrontando, né? Com o... Hermógenes Que a gente viu lá atrás, lá no início Que tem a fama aí de que tem pacto, né? Com o diabo E que o Riobaldo reafirma Que ele é muito ruim Que ele é cruel Que ele tortura Que ele não simplesmente se contenta Em prender as pessoas Em matar Mas ele faz questão de que a pessoa sofra E em vários momentos Ele frisa aí que ele tem muito... Muita raiva do... do Hermógenes Se pudesse, matava ele E... Mesmo que em alguns momentos Ele tenha tentado... O Hermógenes, né? Tenha tentado Agradar ele com presentes E mesmo assim Ele diz que ele não consegue Superar aquela... Aquela... Nojo mesmo Ele usa a palavra nojo Que ele tem do Hermógenes E... Junto com isso A gente continua vendo Aí o relacionamento dele Com o Diadorim Se estreitando Até o ponto de... De um ter ciúme do outro E o Diadorim chegar para ele Extremamente enciumado De... De quando ele arranja Alguma mulher E fazem até um pacto De não terem relacionamento nenhum com mulher Porque isso não faz bem Ao... Ao... Jagunço Não é certo isso Com as... Com as moças também Então eles fazem esse pacto De... Respeitarem as... As donzelas que eles encontraram Décimo terceiro dia de leitura E nesse trecho lido hoje É... Quase... Todo ele foi sobre o... Né... A emboscada ao... Primeiro embate Em que o Reobaldo participa Contra o grupo do... Do Zé Bebelo E... Não dá muito certo Ele... Ele conta ali do ponto de vista dele Né... Ele... Ele deitado no... No chão Fazendo mira Próximo do... Do Hermógenes E... E... E os inimigos lá à frente Num... Num dia de... De amanhecer Mas... Não dá certo E o Hermógenes É... Ordena que eles batam em retirada Depois no... Já no acampamento Ele... Né... Fica sabendo que... Que... Que Diadorim Aparentemente foi ferido Mas que... Pegou um cavalo E... Partiu Provavelmente a procura aí do... Do... Do Jock Ramiro Né... Que é o líder Na verdade O grande líder do bando E o Riobaldo Fica... Né... Ao mesmo tempo Que ele está nervoso É... Para saber notícias Do... Do... Diadorim Ele... Também fica um pouco Com raiva Né... E ciúme Poxa... Por que que ele não me procurou Por que que... Né... Isso aconteceu Ele saiu assim Sem avisar Sem falar nada E ainda mais ferido Então... Ele reflete muito Sobre esse... Esse aspecto Né... Sobre... Sobre a amizade dele Sobre realmente A confiança Que Diadorim Coloca nele Ele também Continua questionando muito A autoridade E a antipatia Né... Gratuita Que ele sente ali Pelo... Pelo Hermógenes Que apesar de tratar ele bem E dar presentes Às vezes E mostrar confiança nele Ele não consegue E tem... Ele frisa muito isso Que ele tem alguma... Alguma coisa ali Mais forte que ele Que o impede De... De gostar Do... Do Hermógenes E de ver ele realmente Como... Um... 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 Um grande chefe E aí nós vemos também Um pouco do... Da vida do acampamento Como... É... O... Convívio A alimentação A amizade ali Entre o grupo Né... São... Então tem Violeiro Tem... Contador de histórias A gente ouve também Uma história intercalada Da Maria Maria Mutama Se eu não me engano Que... É... Teve um... Uma situação aí Um caos É... A respeito dela E de um padre E que nesse trecho Eu achei muito interessante Porque é uma história Curta Dentro da... Da história Principal do livro Né... E... Eu pelo menos Achei que o... Que o Guimarães Rosa aí Ele fez uma... Uma coisa interessante Porque a... A narrativa É bem diferente A forma como Esse outro companheiro Do... Esse outro jargonço Conta A história A... É de uma forma Bem mais fácil Bem mais... É... Acessível Do que a própria Escrita do... Do livro Achei isso sensacional Achei... Não sei se foi de propósito Mas eu até acredito Que tenha sido Deu uma mudança de tom Aí na... De acordo com o narrador Né... Que está sendo falado Que está contando A história no momento Achei isso muito bacana Terminada então A segunda semana De leitura Do Grande Sertão Veredas E o que que a gente viu Nesse último dia É... Como... Eu já estava desconfiado Né... Do dia anterior A assumida Do... Do Diadorim Depois da batalha Né... Em que se ficou sabendo Que ele estava ferido Foi justamente Para se curar Longe de todo mundo Para esconder De todo mundo Os seus ferimentos Para que ninguém Cuidasse dele O porquê disso Acredito que a gente Só vai saber Mais lá na frente Mas isso daí Provocou Uma crise aí No... No Riobaldo Muito grande Ele fica Né... Em momentos Em momentos Tristes Em momentos Com raiva E ele até Chega ao ponto De achar Que... Que... Não quer mais saber Né... De amizade Com... De Adorim E realmente Nesse último dia Teve bastante Reflexão Dele Sobre... Sobre esse relacionamento Dos dois Né... Até ele Mesmo Tá com um pouco De medo Desse relacionamento De... Acredito eu De chegar As últimas As últimas consequências Né... E... Uma outra... Um outro ponto Também bem Interessante Que aí a gente Terminou Até no... Curiosamente Conseguiu terminar Essa semana Num gancho Né... Que foi finalmente A prisão Do... Do... Confronto Com o grupo Do Zé Bebelo E a prisão Dele E... A gente Chegou aí No final Dessa semana Com... O julgamento Dele Ele exigiu Ser julgado E o... Também Interessante São as... As artimanhas Aí que o... Que o Riobaldo Usa Pra não dar de cara Pra não... Pra que o Zé Bebelo Não reconheça ele Né... Não veja Que ele tá no... Se... Se bandeou Pro... Pro... Pro grupo Contrário Né... Porque na verdade Ele gosta dele Ele não gosta Daquela situação Toda de violência E ele tem quase Certeza De que o... O... O grupo ali Principalmente Por conta do... Do Hermógenes Que vai ter Né... Uma... Uma execução Sumária E... Então a gente Parou Nesse ponto Aí do julgamento Em que ele Né... Sentado numa... Numa... Numa clareira Lidado Da... Da... Da mata os outros se sentam em volta e aí vai começar o julgamento, digamos assim. E o que a gente tem a dizer, a concluir dessa segunda semana? Então, já comecei a semana com dois dias de atraso, mas consegui recuperar facilmente a leitura. Também como a história começou a se desenrolar agora com mais fluidez, então ficou mais fácil de acompanhar e eu consegui recuperar esse atraso sem problema. E o que a gente viu foi isso, basicamente o início da história mesmo, o sequencial do Riobaldo, do relacionamento dele com o Diadorim, como foi que ele foi parar na jagunçagem e os relacionamentos que ele teve. E basicamente é isso, essa semana eu achei que não foi tão filosófica, digamos assim, quanto a primeira, em que ele estava mais preocupado em mostrar o sertão e falar sobre as ideias. Agora nós já vemos ele mais focado em certos personagens, ele fala muito do relacionamento dele com o Zé Bebelo, com o Hermógenes, e está refletindo assim mais profundamente sobre esse sentimento que ele e o Diadorim têm um pelo outro. E está bem interessante, a gente vai ver o que espera aí na sequência dessa leitura. Tá bom? Então, até a próxima semana, com mais um vídeo da leitura da terceira semana de Grande Sertão Vieira. Tchau, tchau.